Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso Beleza Pura com vocês. Meu nome é Melky Pureza e hoje nós vamos falar sobre a aula de abdômen total parte 2. Sim, hoje nós vamos falar sobre pós-processamento de imagem. Na aula anterior, que foi a primeira aula, nós falamos sobre o processamento de imagem, onde eu te ensinei a posicionar o paciente e a executar o exame. Sim, eu já ensinei a posicionar o paciente e a executar o exame, tudo passo a passo. Melky, eu perdi a aula anterior, vou deixar aqui no card a nossa playlist das últimas 23 aulas que já tivemos. Melky, eu estou chegando pela primeira vez, então eu já te convido você a se inscrever e curtir e compartilhar os nossos vídeos também. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal a crescer bastante. E se você está precisando de algum curso, aqui na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde você pode estar visitando a nossa plataforma, onde temos parceria com vários cursos também relacionados à área da radiologia. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Beleza pura, vamos lá. Você estava na sua sala, na aula anterior, terminamos o exame do paciente, encerramos o exame, já liberamos o paciente. O que iremos fazer agora? Vamos fazer o pós-processamento deste exame. Como é que funciona? No seu teclado, você vai achar a opção chamada Database. Database, eu vou te mostrar que é esta da aqui, as três pastas, arquivo, a Database. Você vai dar um clique, quando você clicar uma vez em cima, ela vai abrir esta outra página aqui. Como eu tenho falado, esta pasta aqui embaixo, ela significa que são os exames que ainda não foram executados. Local Database são as imagens, vai estar as imagens que já foram realizadas, os exames que já foram feitos. Suponhamos, suponhamos que o seu paciente é esse. Você vai dar um clique, vai aparecer a opção Abdome e você vai escolher o Menocorte. Ah, é colângio? Não, gente, não é colângio, é exame de Abdome, Total, Rotina, tá bom? Você vai escolher o Menocorte, suponhamos que vai ter 5 e vai ter a opção 3.0. Qual você vai escolher o Menocorte? Qual é o Menocorte? 3.0. Você vai dar um clique nele e vai vir aqui, ó, em 3D e você vai clicar uma vez também. Ele vai cair pra cá, desta forma. Pessoal, é muito importante você entender uma coisa. Quando se fala de tomografia, ressonância também. Mas quando se fala de tomografia, a maioria das vezes vai cair sempre sagital, coronal e axial, tá bom? Sempre vai cair desta forma, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra tirar esta linha aqui, meu? Esta linha aqui eu já ensinei, mas eu vou te mostrar de novo, tá bom? Esta aqui é uma imagem congelada, tá bem? Mas você vai clicar nesta opção bem aqui, ó, tá vendo? Você vai dar um clique. Você clicando uma vez aqui, esta linha, ela tende a sumir, tá? E a mesa? Como é que eu faço pra tirar a mesa? A mesa eu vou deixar aqui no card pra você dar uma olhada lá, tá bom? Que é o passo a passo, tá? Pra tirar a mesa, você vai clicar nesta opção bem aqui. Um clique nela, tá? E vai aparecer um retângulo e um lápisinho. E este lápis você vai desenhar o contorno da mesa, tá? E tudo que tiver dentro deste círculo que você desenhou vai ficar selecionado. Selecionou tudo, você vem na opção do meio e clica e ele vai sumir, tá bom? Eu ensino mais detalhadamente em uma outra videoaula, tá? Está aqui na playlist, tá bom? Aqui no card. Beleza. E agora o que é que nós vamos fazer? Pra nós documentarmos, pra nós documentarmos este exame, nós precisamos fazer os cortes, tá? Diferente da ressonância, que você já programa a quantidade de cortes, Aqui na tomografia você vai fazer, agora você vai escolher a quantidade de cortes, vamos lá. Você vai dar um clique nesta opção bem aqui, tá vendo? Um clique, quando você clicar, vai abrir esta opção. Aqui, como eu falo, é a quantidade de cortes que você vai querer colocar, tá bom? Vamos lá, suponhamos que você vai fazer uma imagem com 40 cortes. 40 cortes, vai jogar aqui, né? Beleza, fez isso, o que você vai fazer agora vai travar. Por quê? Porque se você não travar, quando você começar a puxar pra cima ou pra baixo, Essa quantidade de cortes aqui, ela vai aumentar, gente. Ela vai aumentar. Então é muito importante que você, colocou a quantidade de cortes que você está querendo, Você vai clicar na opção travar. Clicou em travar, você vai ver a orientação. Se está começando de 1 pra 40, ou se está começando de 40 pra 1. Se é de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Vamos lá. Tá certo, né? 1 pra 40, 40 pra 1, tá certo. Não precisa mudar nada não. Então não precisa inverter. Inverter, né? Não precisa inverter. Feito isso, você vai puxar até passar o fígado. Tá vendo o fígado bem aqui? Isso aqui é uma imagem sagital. Mas você pode fazer também numa imagem coronal, tá? Não tem alteração se você fazer uma imagem coronal. A única diferença é que a imagem, o localizador vai ser em coronal. Nesse caso, o localizador vai ser em sagital, tá? Olha aqui, uma curiosidade. Paciente bastante colaborativo, né? Bem orientado. Chegou bem aqui, ele não aguentou. Ele soltou um pouco, mas ele segurou de novo e foi até o final. Tá bom? É muito importante você relatar pro seu paciente. Olha, caso o senhor não consiga segurar o seu, solta um pouco e segura de novo. Por quê? Ele soltando só um pouco do ar e segurando de novo, ele vai cortar somente gordura. Antes que mais escurozinho, é gordura, tá bom? Percebe-se que a anatomia aqui não foi afetada. A gordura cortou, mas não tem problema. É gordura. Gordura é gordura. Não tem nada, tá? Beleza. Puxei até passar o fígado e vou puxar agora pra baixo. Até passar a síntese pública desta forma aqui. Tá vendo? Passou. Beleza. Feito isso, eu vou clicar na opção de Start. Quando eu clicar em Start, ele vai gerar essa imagem aqui embaixo. Todas as 40 imagens que eu queria fazer. Você pode passar o corte aqui. Ou você pode vir no seu teclado. Nesta opção aqui, menos ou mais, você consegue estar passando o corte também. Pra que eu tenho que passar o corte pra ver se ficou bonito as suas imagens que você está gerando, certo? Feito isso, clica nela e você vai jogar pro filme. Você pode jogar pro filme tanto nesta opção aqui, ou você pode vir no seu teclado. E usar esta opção aqui também, que ela vai jogar pro filme da mesma forma, tá? Feito isso, você vai vir bem aqui, ó. Filme. Um clique. E ele vai estar aqui, ó. A sua imagem vai estar aqui, desta forma. Você vai clicar aqui fora, que ela vai selecionar tudo. Aí você vai clicar com o lado direito. Ou, na verdade, pressiona Ctrl, né? Desmarca a primeira e a última. Aí você vem aqui, neste homenzinho. Neste rosto em branco. E bem aqui tem outro rosto que não dá pra aparecer, mas tem outro rosto bem aqui. E você vai tirar todas as suas informações. E vai deixar a informação só na última e na primeira. Por quê? Porque eu, particularmente, acho feio ter várias informações aqui, né? O médico vai olhar pra essa informação e vai. Mas ele pode olhar aqui na primeira e na última, né? Então você pode apagar, se daqui deixar só a imagem. Aí dá pra você aumentar um pouquinho o zoom. Porque quando o médico, ele recebe a película, o que é que ele faz? Ele vai olhar nessas informações e pode até olhar. Mas o foco dele é pra anatomia, tá? Então você tira esse negócio daqui. Deixa marcado a última e a primeira, tá bom? E pode aumentar o zoom. Onde é que habilita o zoom? Zoom se habilita bem aqui, tá, gente? Habilita o zoom, vem aqui. Um clique e você consegue habilitar o zoom. Você consegue aumentar ou reduzir. Feito isso, fotografado, você vai fazer o quê? Vem aqui, tem uma opção que não tá aparecendo, mas onde você seleciona a impressora. E você vem aqui, ó. A quantidade de cópia, no caso a quantidade de cópia é só uma. Feito isso, você vai clicar e você vai mandar pra impressora. Beleza. Vou voltar pra cá. Agora nós vamos fazer a nossa imagem sagital. Coronal. Vamos fazer quantas imagens coronal? Eu não consegui uma imagem assim pra fazer o corte coronal, mas eu vou mostrar como é que faz. A imagem coronal é o mesmo procedimento. Você vai clicar aqui. Você clicou aqui e vai aparecer esta opção. Só que você vai colocar em vertical, né? Você vai colocar em vertical, certo? E vai colocar a quantidade de 20 cortes. Como é que vai ficar, meu? Vai ficar desta forma. Deixa eu desenhar pra nós. Ficar melhor. Aqui. Ela vai ficar em vertical. Desta forma. Pegando todo o abdômen. Pode puxar pra trás. Passou aqui o saco, um pouquinho da anatomia. Não percebe nem pegar a mesa, né? Porque você já tirou a mesa. Mas percebe-se que... Percebe-se que tá pegando tudinho aqui o abdômen. Né? E tá fechando aqui. Beleza. Essa imagem que você tá fazendo aqui de 20 cortes. Ela vai aparecer bem aqui, ó. Bom. Aqui vai aparecer uma imagem desta forma. Em coronal. Essa imagem coronal é que você vai jogar pro filme. Tá bom? Vamos lá. Você fez uma imagem coronal, né? 20 cortes. Apareceu aqui. Você vai fazer o que? Você vai passar o corte, né? Pra ver se a imagem ficou boa. A imagem ficou boa? Beleza. Clica nela e joga pro filme. Você vai voltar aqui no filme. E ela vai estar desta forma. Aqui. Ela já vai... Se ela não cair certo. Você vai clicar. Vai selecionar tudo, né? Contro. Marca a primeira e a última. Tira as informações daqui do meio. Deixa só na primeira e na última. E você vai clicar lado direito. Opa. Lado direito que vai aparecer esta opção. Vem aqui, ó. Lado direito. Você vai vir aqui no final. Propriedade. E você vai vir aqui nessa outra opção. Onde você vai colocar a quantidade de cortes. De quadrados que você vai querer. Naquela... Naquela página. Naquela película, tá bom? A quantidade de quadrados que você quer naquela película. Tá? Feito isso. Você escolheu 20. É 4 por 5, me parece. 20. 4 por 5. Tira esse 2. Apaga. Fica 4x5. Pode dar entre e ok. Fez isso. Ele vai cair desta forma aqui. Tá bom? É... Tirou as informações. Deixa só na primeira e na última. Pode aumentar um pouquinho o zoom. Tá bom? Não tem problema. Pode aumentar o zoom. Aumentou o zoom. Tudo certo. Seleciona tudo de novo. Escolhe a impressora. Vai aparecer bem aqui. Feito. Escolhida a impressora. Quanta quantidade... Qual a quantidade de páginas que você quer. De películas que você quer. É só uma mesmo. Beleza. Só mandar pro filme. E... É isso aí. Chegamos no final. Na próxima aula nós vamos falar sobre reconstrução 3D de abdome total. Rotina. Tá bom? Se você chegou até aqui no final deste vídeo e ainda não se inscreveu. Te pedimos que você se inscreva, curta, compartilhe. Chama o pessoal da radiologia pra cá. Obrigado por aqueles que já são inscritos em nosso canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que tá começando na área ou que tem dificuldade. Tá bom? O nosso objetivo aqui é esse. É te ensinar a fazer exame no tomógrafo passo a passo. Tá bom? Tem sugestões de vídeo? Deixa no comentário aí que nós vamos estar analisando. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!